Esse aqui é um balão que solta pum. Deixa eu só vendo aí que eu vou encher esse aqui, galera. Pera aí, rapidinho. Ai, meu Deus, eu rasguei o brinquedo. Ai, vai rir do dó. Aí, foi. Acho que tá funcionando ainda. Credo, Luísa. Não, não fiz nada. Que que é isso, pera? Você tá pegando?